Olá galera, eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai conversar então um pouquinho sobre o Cidadão de Segunda Classe da Buxa e Micheta. Bom, esse daqui é meu segundo contato com a Buxa e Micheta, meu primeiro contato foi com o Alegrias da Maternidade, que foi um livro dela que saiu aqui no Brasil pela TAG primeiramente, logo depois saiu pela Dublinense. E foi um livro que fez bastante sucesso na TAG, foi um livro que foi muito bem avaliado, as pessoas gostaram bastante. E eu também gostei muito do livro, é um livro que faz com que a gente vivencie uma outra cultura e pense e reflita sobre muitos assuntos, o que eu acho incrível, o que eu acho muito interessante. E o Cidadão de Segunda Classe também não fica muito distante disso, porque esse livro aqui a gente vai acompanhar a questão da imigração nigeriana para a Inglaterra, o que é bem interessante, então vamos comentar aqui um pouquinho sobre a história desse livro. Bom, a história do Cidadão de Segunda Classe surge a partir das próprias experiências da Buxa e Micheta, claro que aqui nesse livro ela vai trocar os nomes e ela vai transformar num, digamos assim, romance, mas é um romance autobiográfico. E aqui a gente vai acompanhar a história da Ada, que é uma jovem ali da Nigéria, é uma garota que gosta muito de estudar e que vê no estudo, assim como diversos outros nigerianos daquele período dela, uma forma de conseguir uma ascensão social e desde cedo ela gosta muito de estudar e quer continuar estudando. E até o momento em que acontecem algumas coisas na família dela, em que ela não vai conseguir mais estudar e aí ela decide, então, falar assim, não, eu quero continuar estudando e ela decide se casar para poder continuar estudando. E aí o que acontece é o seguinte, ela se casa muito cedo e quando ela completa, se não me engano, 16 ou 18 anos, ela começa a trabalhar numa biblioteca do consulado americano, uma coisa assim, e começa a ganhar muito bem e a partir daí ela começa a sustentar o marido dela e a família do marido dela, uma vez que ela não tem mais vínculo com a família antiga dela. E o que acontece é o seguinte, a Ada, ela também tem um sonho de ir morar na Inglaterra e de conhecer e de saber como é que essas pessoas, como é que os ingleses vivem e de como é a vida lá. Então ela começa a armar um plano para fazer com que o marido dela vá para a Inglaterra estudar, conseguir uma bolsa de estudos e tudo mais, e posteriormente ela ir também para a Inglaterra morar com o marido e com os filhos. E, assim, o marido dela vai para a Inglaterra e ela começa a se planejar para ir para a Inglaterra. E ela consegue ir para a Inglaterra com um salário que ela ganha na Nigéria, que é um salário muito bom ali. E quando ela chega na Inglaterra, aí ela começa a perceber que as coisas são bem diferentes do que ela imaginava, do que ela sonhava. Então a gente vai acompanhar o que é ser uma cidadã de segunda classe, porque é o seguinte, cidadão de segunda classe era a denominação que as pessoas, os imigrantes, caribenhos, nigerianos e de outros lugares do mundo, recebiam quando eles chegavam na Inglaterra, porque para aquelas pessoas, para os ingleses e para as pessoas brancas, aquelas pessoas não tinham muitos direitos e não tinham... Enfim, eram pessoas de segunda classe, como já diz o título aqui. E então, nesse livro aqui, a gente vai acompanhar a jornada da Ada e da família da Ada, do marido dela e dos filhos, vivendo ali a experiência de serem cidadões de segunda classe. E assim, gente, esse livro aqui me surpreendeu muito, no sentido de que ele é um livro muito visceral. Ele é um livro que fala muito sobre uma experiência que ainda continua acontecendo, porque esse livro aqui, o Cidadão de Segunda Classe, ele me lembrou um livro chamado Aqui estão sonhadores, que é de uma escritora camaronesa, que ela vai tratar, no caso, no Aqui estão sonhadores, ela vai contar a questão da migração dos camaroneses para os Estados Unidos e o sonho de ter o green card. E aqui nesse livro também a gente vai ver a questão do sonho da Ada de morar na Inglaterra. E assim, é muito interessante, muito impressionante a forma como tanto a Buxemicheta quanto a Embolo... Não vou saber pronunciar o nome dela, mas eu vou deixar aqui embaixo. Trabalham essa questão do sonho e da realidade e da forma como os governos desses países, tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra, em momentos muito diferentes, lidam e tratam essas pessoas, esses imigrantes, o que é muito, assim, doloroso, porque as experiências dessas pessoas são experiências pelas quais elas passam que são quase desumanas, assim. Não são coisas de que, ah, uma pessoa, um imigrante europeu passa. Não, é uma coisa, assim, absurda, sabe? E, assim, esse livro, ele foi muito bom, pelo menos pra mim, na experiência de leitura que eu falo, de a gente conhecer e de a gente poder ouvir as vozes dessas pessoas que foram taxadas como cidadãs de segunda classe e de como isso destrói a psique delas e destrói a autoestima e destrói os sonhos delas, sabe? Há uma desumanização muito grande. O próprio título, cidadão de segunda classe, é uma coisa muito, assim, muito absurda, porque, cara, imagina só você ser considerado em outra categoria, sabe? E, assim, ouvir a experiência da Buxa Micheta e ouvir o que ela sentia e ouvir o que ela passou é muito forte, assim, é muito forte, mas é muito necessário, sabe? Esse é o tipo de livro que a gente tem que ler, a gente tem que ouvir e refletir sobre o que a gente tá lendo, porque é sobre um mundo em que a gente se esquece que existe, sabe? Muitas vezes, quando a gente vive numa bolha, a gente se esquece que existem esses tipos de coisas e de que existiram coisas piores. E, assim, foi um livro que me tocou e que me fez pensar e me fez refletir mesmo sobre essa questão da imigração e sobre a questão dos sonhos, porque tem muita gente que, no caso da Ada, ela saiu porque ela queria conhecer o mundo, porque durante toda a vida dela, por conta da Nigéria ter sido colonizada pelos britânicos, sempre ouvia e sempre a Inglaterra tratava como uma coisa muito legal e muito importante e tal, E, assim, é complicado, né, a gente lidar com essa questão da expectativa da realidade e da forma como essas pessoas são tratadas, sabe? Mas tem muita gente também, e a Ada queria ir por conta desse sonho de estar sempre ouvindo, mas tem muita gente também que foge de guerras, que fogem de situações de extrema fome, de extrema pobreza ou de extrema violência, sabe? Imagina só a forma como essas pessoas são tratadas. As pessoas já vêm de uma sociedade em que destroem elas, né, isso eu falo das pessoas que imigram por conta de guerras, de fome e tudo mais, e são tratadas dessa maneira, sabe? O que acontece aqui, nesse livro, é um, querendo ou não, uma desumanização dessas pessoas, sabe? E isso é uma coisa que é foda. E é uma coisa que, apesar de o livro ter sido, se passar ali na década de 60, 70, isso ainda acontece. Então, assim, esse é o tipo de livro pra gente ler, a gente refletir, e a gente começar a se questionar em que mundo estamos vivendo, sabe? E, assim, foi uma coisa muito poderosa. As palavras que ela utiliza, a bucha mexer, são muito poderosas no sentido de tocar o leitor e de fazer assim, olha, isso daqui você tem que pensar sobre isso. Se você não pensou, hora de pensar, sabe? E eu acho isso muito importante, muito importante mesmo. E outra coisa muito interessante desse livro aqui também, que a gente vai ver uma questão de gênero muito forte. e é muito, muito interessante porque a gente vê ali um embate de culturas, porque, em um momento, quando ela tá na Nigéria, uma coisa que é considerada normal pra cultura nigeriana, na Inglaterra, já é uma coisa muito diferente. Então, assim, a gente vê esse embate de cultura dentro dessa questão de gênero também, o que é muito interessante, e de que a bucha mexer em momento nenhum ela vai tentar falar, tipo assim, olha só, a cultura da Nigéria tá errada, a cultura da Inglaterra tá certa, ou a cultura da Nigéria está certa e a cultura da Inglaterra está errada. Ela sempre tenta dialogar da melhor forma e tenta ver, assim, fazer uma análise do que é melhor para ela como ser humano. E, gente, é incrível. É, assim, um livro que você lê e que você não passa, assim, batido dele. Você pensa, você para, você reflete. E que eu acho que é isso que a literatura faz com a gente. Eu acho que esse é o grande poder da literatura, de a gente poder pensar e a gente poder refletir sobre o mundo em que a gente vive e sobre a forma como outras pessoas que são completamente diferentes da gente, assim, completamente diferentes geograficamente, socialmente, culturalmente, são tratadas. Livraço, imperdível. Se você não leu Alegria da Maternidade, leia. Se você não leu A Questão Ensenhadores, leia. E se você não leu Cidadã de Segunda Classe, leia. Porque esse é o tipo de livro que é muito importante a gente ter publicado e a gente ter tradução aqui no Brasil também, né? A tradução é da Eloísa Jean. Muito boa, aliás. E é isso. E o livro também. E isso, agora eu quero ressaltar que essas edições de as do Blinenses são muito bonitas. É uma história para a gente ficar de olho aí. Olhem só essa folha de guarda. Isso daqui foi do presente que eu ganhei, porque eu ganhei esse livro de aniversário. Olha só. E aí, os capítulos, eles têm essa folhazinha de guarda em cada capítulo. E aí, aqui atrás tem a foto da Buxa Micheta. E, gente, é muito bonito. Todas essas capas eu acho muito bonitas. E o livro é bem maleável, como vocês podem ver. É o tipo de livro que você pode abrir ele, pode dobrar, assim. E ele não vai ficar acabado. É, tipo, meio que todavia, sabe? Só muda o formatinho da capa. E é isso, gente. Gostei bastante. Recomendo, recomendo. Estou dentro de mim para ler outros livros da Dublinenses por conta dessa questão editorial e gráfica deles. E, assim, tenho que ler a continuação, que é no fundo do poço dela também. E a gente comenta em breve, tá bom? É isso. Um beijo. Não deixem de ler esse livro. E, ah, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui. Deixa um comentário. Se você quer ler, se você já leu. Se você não conhecia. Deixa aí para a gente trocar uma ideia. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar outros vídeos. Que a gente tem vídeo, então, agora, toda quarta e domingo. Então, toda quarta e domingo a gente vai estar conversando aqui sobre algum livrinho especial e novo, tá bom? É isso. Um beijo e até a próxima.